Aqui em São Paulo, a eleição para o segundo turno vai se definir, acho que no dia da eleição. Nós vamos ter uma semana com muitas mudanças nas posições decisivas, aqueles dois candidatos que vão para o segundo turno. Se fez um esforço enorme nessas últimas semanas de passar uma ideia e as pesquisas tentaram também demonstrar isso, vamos dizer, de que já estava resolvido que um segundo turno seria entre as candidaturas do João Dória, da Marta e do Russomano, fazendo um esforço enorme para dizer, olha, o Haddad não está competitivo para ir ao segundo turno. Então ele ficou inacreditavelmente parado no quarto lugar por semanas com 9%. E na última, ainda 10%. Então, nós achamos que dificilmente essa é a fotografia real do que está acontecendo. E mesmo assim, nessas últimas dias, essa mobilidade é muito grande. O fato é que a candidatura do Haddad é uma candidatura com força de crescimento. Nós sempre tivemos um crescimento forte nas últimas semanas e nos últimos dias. e nós achamos que é muito possível, muito possível, ele ir ao segundo turno. É uma alternativa a mais real, da política real que a gente vive na cidade. Então tem uma disputa grande de quais serão os candidatos que vão ao segundo turno. Eu acho que o mais provável é que se confrontem no segundo turno um candidato que representa esse conjunto de forças que sustentou o impeachment da presidenta Dilma, que foram as forças que se uniram para dar o golpe institucional no país, e um candidato que representa a oposição a isso, as forças que fizeram frente e que vão defender os interesses da democracia, os interesses dos trabalhadores. Essa candidatura mais forte é a candidatura do Fernando Haddad nesse momento. Eu acho que é a tendência principal. Mas essa semana é que as coisas vão se afunilar nesse caminho. Estão num campo de sustentação ao governo Temer. Esse é o primeiro recorte. Todos os três participaram da articulação do golpe institucional. Os seus partidos votaram pelo impeachment. E no caso, a Marta como senadora e o Russomano como deputado federal votaram pelo impeachment. Então é uma marca no mandato deles que não se apaga mais. E o João Dória, como do PSDB, o PSDB é o principal partido articulador junto com o partido do Temer, o PMDB. Então eu acho que tem esse primeiro recorte. Os três representam o que já aconteceu com o impeachment e o golpe e o que vai acontecer daqui para frente. Que vem consolidado na reforma da Previdência, na reforma trabalhista e principalmente nessa PEC que fixa o teto para os gastos da educação e da saúde, que vão trazer muitos problemas. Congelar por 20 anos os gastos com educação e saúde é uma tragédia. Tem 30 da Constituição de 88 que a gente vem investindo em educação e saúde para melhorar. E eles querem congelar por 20. Então esses três candidatos representam o apoio a isso, a esse projeto. Que faz essas coisas que a gente viu. Agora a reforma do ensino médio. Uma reforma feita por medida provisória. Então eles sustentam esse projeto que está por vir. Então tem um primeiro recorte aí. Mas dentro disso cada um tem a sua particularidade. Eu acho que o João Dória é o candidato do PSDB. O PSDB dividido, mas é o candidato dos mais ricos. Dos mais poderosos. Dos mais abastados da cidade. E ele ganhou uma parcela dos paulistanos com um discurso conservador. Que é o pensamento de uma parte dos paulistanos. Que acham que o modelo de vida que eles gostariam de ter é o dos ricos. Eles sentem vontade de ser como são os mais ricos de São Paulo. Então é um pessoal que sempre foi contra faixa exclusiva para ônibus. Porque acha que o carro vem antes de qualquer outra coisa. Só perde para helicóptero e já tinha o particular. Mas então é um pessoal que reage muito a qualquer mudança no sentido de dar mais oportunidades para todos. De democratizar o uso do espaço público. E o Dória então mostra esse desprezo profundo pelo papel do Estado, pelo serviço público. Então eu acho que o Dória é bem característico desse eleitorado tucano. E o Celso Rousseau Mano é um candidato, eu acho um candidato meio vazio. É uma candidatura vazia como escalado para perder. Começa lá em cima e depois desmancha. Porque é vazio, as propostas dele não se sustentam. Ele é nítido que ele não se prepara para ser prefeito. E todo mundo sente uma insegurança brutal. Porque ele não tem condições de governar São Paulo. Na verdade eu acho que ele ganha a vida como deputado federal e como apresentador de televisão. Então esse é o perfil do Dória. Não é sério ele querer ser prefeito de São Paulo, me parece. Então eu acho que os dois estão mais ou menos nesse perfil. Seria o segundo turno dos sonhos da direita em São Paulo. Um Dória versus Rousseau Mano. Porque aí para eles estaria resolvido o problema deles. E talvez o papel da Marta nessa eleição seja o papel que está criando mais confusão no cenário político. Principalmente no cenário junto aos trabalhadores, a população dos bairros da nossa periferia. É aí que está criando uma confusão eleitoral grande. Porque a Marta diz que tem que se levar em conta a história dela. E realmente a história dela é uma história muito vinculada à trajetória do PT, do Partido dos Trabalhadores. Que ela foi do PT durante a maior parte da vida política dela. E na eleição dela de deputada federal, de prefeita de 2000 a 2004. Que muita gente hoje que está no governo do Haddad, a maior parte, participou do governo dela. Como participou do governo da Irundina também. Então, tanto a Irundina como ela tem a sua trajetória ligada ao PT. As coisas boas que os governos delas fizeram. Foi feito por um time que se ligou ao Partido dos Trabalhadores e partidos da esquerda. PCdoB inclusive, mas outros também, PDT, PSB, momentos diferentes. Então, ela tem essa história. Depois nós apoiamos a Marta para a reeleição em 2004. Depois nós apoiamos a Marta para a reeleição de novo em 2008. Elegemos a Marta senadora da república. Isso sempre pela legenda do PT. A Marta foi ministra duas vezes. Do turismo e da cultura. Em governos do PT. Do Lula e da Dilma. Então, a carreira toda política da Marta. Não pode se desconhecer. Ela fez junto com o PT e os partidos da esquerda. Ela não teria chegado onde chegou. Não fosse o trabalho de todos. Então, tem méritos pessoais, mas mérito de uma força, das forças políticas que trabalharam muito, que fizeram um bom trabalho para as pessoas, para os trabalhadores desse país, para as mulheres. Então, o que acontece? A Marta mudou. Ela mudou de campo, ela mudou de linha política. E essa mudança dela criou, é muito recente, então ainda tem muita confusão. A Marta mudou quando ela resolveu sair do PT e ir para o PMDB. Ela começou uma trajetória nova. E uma trajetória que se liga a forças mais conservadoras, mais à direita. E começou pela votação dela pelo impeachment da Dilma. Então, ela já começou a lutar contra uma coisa importante para as mulheres. Que foi eleger a primeira mulher presidenta. Todo mundo sabe que a Dilma não cometeu crime de responsabilidade. Não teve nenhum ato de corrupção. E a Marta foi e votou contra a Dilma. Então, uma coisa, uma mancha nessa trajetória da Marta. Mas não só isso. Quer dizer, aqui e agora, a Marta se liga justamente àqueles que impediram que ela fosse prefeita muitas vezes. Que destruíram o trabalho dela e o trabalho de quem governou com ela. Que é Kassab e Serra. Hoje, o vice dela é do partido do Kassab. Então, hoje ela faria um governo ao lado do Kassab e do Serra. Que governo é esse? Um governo que é incompreensível. Ela escondeu isso na campanha. E pior do que isso. Ela já disse publicamente que vai votar a favor da mudança na Constituição da PEC. Que fixa o teto de gastos da saúde e da educação. Ela diz, é, não tem jeito. Tem que se adequar. Tem que fazer essa economia. O país precisa. Como assim? O país não precisa fazer economia em educação e saúde. Tem que continuar investindo em educação e saúde. Por que ela não imagina, por exemplo, que o governo deveria taxar os mais ricos? Porque ela diz que está arrependida de tudo o que fez. Mas um imposto progressivo de que os mais ricos do país ajudem a financiar as políticas públicas sociais. Por que ela não defende mais essa bandeira? Por que ela acha que a gente tem que economizar em educação e saúde por 20 anos? Por que ela será a favor da reforma da Previdência? Que vai penalizar as mulheres, vai equiparar a idade de aposentadoria das mulheres. Então a Marta mudou muito. Mudou de campo. E as pessoas, os eleitores ainda não tinham percebido isso. Acho que agora na eleição é uma boa chance de perceber. A gente pode falar da iluminação de LED, que ele trocou as lâmpadas LED nos bairros mais distantes, mais da periferia. Nós podíamos falar das 100 mil novas vagas de educação infantil, do que ele está fazendo na saúde, do que ele fez no transporte, das ciclovias, da Paulista Aberta, né? Da Universidade nos Céus, eu acho, das praças Wi-Fi. Tem muita realização que o Haddad fez. Mas eu sempre acho interessante a gente lembrar de quatro anos atrás, quando ele se apresentou um candidato a prefeito. A gente tinha dois problemas gravíssimos na cidade, que todo mundo falava que precisava ser enfrentado. E que ninguém achava que alguém, um prefeito, poderia melhorar essas duas coisas. Um era o transporte público da cidade, de ônibus, que era um caos, um horror. E outro era a falta de vagas em creches. As mulheres reclamavam demais. Pois bem, essas duas coisas, que eram enormes desafios, nós vencemos. Não totalmente, mas nós vencemos a maior parte do desafio. Hoje não se apresentam mais como os principais problemas da cidade. Nós fizemos mudanças enormes no transporte público. É visível. Hoje não é apontado pela população como um dos principais problemas. Está lá em sétimo ou oitavo lugar. Compramos uma briga, que era importante ter as faixas exclusivas, os corredores. Demos passe livre para todos os estudantes. O bilhete único mensal está exatamente no mesmo valor que o Haddad anunciou há quatro anos atrás. Ele disse que o meu bilhete único mensal custará 140 reais. Hoje custa 140 reais, quatro anos depois. Então, quer dizer, nós fizemos muita coisa. E o transporte público de ônibus melhorou. Porque o de metrô, responsabilidade dos tucanos, a gente não sabe quando que vai acontecer alguma coisa nova no transporte metroviário. E creche. Nós fizemos mais de 85 mil vagas em creche na cidade. Nunca ninguém chegou nem perto disso. É uma coisa fantástica. Então, se um prefeito disse que ia fazer e enfrentou dois problemas desse tamanho, além de tantas outras realizações, em quatro anos, menos do que isso até, nos próximos quatro ele tem condições, credibilidade para enfrentar os outros problemas que a população está dizendo que são grandes e que precisam com seriedade ser enfrentado. Se fala muito da saúde, que nós começamos muita coisa, construção de hospitais, da rede hora certa, está bem encaminhado, mas precisa fazer mais. Então, esses outros quatro anos do Haddad, tenho certeza que a saúde deve dar, aí sim, um salto de qualidade em relação ao que a gente fez até agora. E tem um outro problema grande que se fala de segurança, que nós podemos ajudar, apoiar bastante. Embora, segurança, nessa eleição municipal, as pessoas estão evitando de ir à raiz do problema. Porque a raiz do problema está sob responsabilidade do governador Geraldo Alckmin, que tem um candidato, João Dória, e eles, para não prejudicarem o João Dória, se afastam do tema. Mas a realidade é que eles não dão conta da segurança pública, nem na cidade de São Paulo, nem no Estado. E isso traz prejuízos enormes para a população. Mas mesmo isso, o Haddad está com um programa bom. E eu acredito que, na continuidade, a gente avança naquilo que nós já começamos e damos um salto nas áreas em que a população está apontando como as áreas mais necessárias de atuar.